Meus amigos, o produtor da SNK falou recentemente em entrevista o quão empolgado ele está com essa colaboração da Capcom e da SNK visto que nós tivemos aí o anúncio de Terry e mais chegando no Street Fighter 6, o Terry ainda nesse ano e tudo e com base nas informações que foram passadas aqui pessoal, e se eu dissesse pra vocês que nós temos uma possibilidade ainda mais interessante como vocês viram aí no título né, de vermos quem sabe um novo Capcom vs SNK no futuro eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês, fica comigo, saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo aqui no canal se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo aqui no canal com mais gameplays de Dragon Ball Spark in Zero, mostrando pela primeira vez com convidados especiais o modo online do jogo em funcionamento. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente também se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra poder trazer pra vocês todas essas informações vindas lá do Event Hub, que eu tenho trago aqui pra vocês recentemente com várias notícias que eles estão abordando, com entrevistas exclusivas aí com o produtor, diretor de Street Fighter e dessa vez eles estão trazendo informações vindas ali diretamente do produtor da SNK que a gente vai ler agora na íntegra, pessoal, porque tem informações bem interessantes aqui pro futuro de Street Fighter e os jogos da SNK. Vamos que vamos, ó A rivalidade original dos jogos de luta entre Capcom e SNK remonta a mais de 30 anos embora as empresas mantivessem termos muito mais amigáveis em comparação com os primeiros dias dos fliperamas Com Terry Bogard e Mai Shiranui de Fatal Fury se juntando a Street Fighter 6 como os primeiros personagens convidados da série um dos líderes da SNK expressou sua esperança de trabalhar mais com a Capcom no futuro também Isso daqui, pessoal, diz respeito não só a convidados em seus respectivos jogos mas em um projeto maior. Vamos que vamos, ó O produtor de longa data da SNK, Yasuyuki Oda foi recentemente entrevistado pela Push Square para o próximo Fatal Fury de City of the Wolves, onde foi diretamente questionado sobre a colaboração e seu relacionamento com a Capcom Já tínhamos ouvido falar bastante sobre o crossover do diretor de Street Fighter, Takayuki Nakayama e do produtor, Shuhei Matsumoto, mas não tanto da perspectiva do grupo SNK Sim, visto que os vídeos que eu trouxe aqui pra vocês recentemente falando dessas colaborações foram justamente informações passadas pelo diretor e o produtor do Street, né? Somos muito amigos da Capcom e da equipe de Street Fighter, disse Oda via Push Square Na verdade, começamos a falar sobre essa colaboração há cerca de dois anos na Evo Estamos muito felizes por eles terem conseguido anunciá-la em um palco tão grande e parabéns a essa equipe Quando o retorno de Fatal Fury teve a sua jogabilidade revelada, também perguntamos sobre seu status com a Capcom Mas eles eram, obviamente, muito mais tímidos naquela época Ele continua revelando que eles ainda se reúnem regularmente com a equipe da Capcom Juntamente com seu interesse em fazer mais colaborações caso Terry e Mai sejam um sucesso Olha aí, cara! O interesse existe, basta Terry e Mai serem um sucesso Que já tá sendo na real, né? Porque tem muita gente empolgada com o anúncio dos dois Porque são dois personagens também de peso chegando pro Street Fighter 6 Que é um jogo muito da hora também, tem muita gente curtindo Mas vamos lá, vamos continuando Estamos nos encontrando com eles recentemente Então se os personagens da SNK continuarem a ser um sucesso para eles Definitivamente haverá mais possibilidades no futuro Olha aí, ó! Estamos sempre interessados em trabalhar com eles, disse o Oda Anteriormente, os protagonistas de Street Fighter compartilhavam praticamente o mesmo sentimento Com Terry e Mai aparentemente servindo como campo de testes para essas possibilidades Agora vejam só essa parte aqui, cara Eles afirmam estar interessados em fazer um novo Capcom vs SNK Junto com um crossover de Street Fighter para SNK Embora afirmem que nada foi decidido nesse sentido ainda Especula-se que o desenvolvimento de personagens especiais para The King of Fighters XV Possa estar vinculado a Capcom Mas pode ser melhor guardar isso para City of the Wolves nesse momento Pois é, parece que eles estão pra anunciar coisas novas aí pro King of Fighters Em termos de crossovers, talvez, e tudo E aí eles estão falando aqui que pode ter algo vinculado a Capcom Mas, como a gente até conversou Quando veio o anúncio do Terry e da Mai pro Street Fighter 6 Existem fortes possibilidades de, quem sabe, nós vermos personagens de Street Fighter também Aparecendo no City of the Wolves Que é o mais novo jogo deles que chega pra nós aí no futuro Ambas as empresas partilham agora outras ligações Para além da sua localização geográfica na região de Kansai, no Japão O próprio Oda deixou a SNK após a sua falência original em 2001 Para se juntar a Jimps Ao lado de outros desenvolvedores do estúdio Onde trabalhou como designer para Street Fighter 4 e Street Fighter Cross Tekken Antes de retornar a SNK para King of Fighters 14 Nakayama também é muito aberto sobre seu amor pelos títulos clássicos da SNK Então parece haver, novamente, muito respeito e camaradagem entre as empresas Com o recente anúncio do Marvel vs Capcom Fighting Collection Além da inclusão do Street Fighter 6 de Terry e Mai Há esperanças renovadas de que os jogos clássicos Capcom vs SNK Possam finalmente receber um lançamento moderno depois de mais de duas décadas E aí eles finalizam aqui dizendo Terry está programado para lançar em Street Fighter 6 neste outono Seguido por Mai no início do próximo ano Enquanto a SNK está pronta para fazer o seu anúncio de Corp 15 na EVO 2024 no próximo mês Definitivamente as coisas ficaram muito mais interessantes no espaço dos jogos de luta ultimamente Especialmente quando se trata da Capcom Pois é, minha gente Olha só o rumo que as coisas estão tomando aqui Principalmente depois dessa entrevista do Oda falando que ele está muito interessado Em fazer mais projetos, né? Mais colaborações com a Capcom Ainda mais se o Terry e a Mai fizerem realmente o sucesso que eles estão esperando E assim, pelo rebuliço, né? Pelo barulho que eles fizeram depois do anúncio de ambos no Street Fighter 6 Eu acho que nós podemos ver sim no futuro Algumas outras colaborações E quem sabe até um novo projeto de Capcom vs SNK aí, hein? Agora eu quero muito saber, cara A opinião de vocês com relação a isso O que vocês acharam do texto Das declarações do Oda E se vocês enxergam um futuro bem bacana aí Com relação à colaboração dessas duas empresas Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o seu likezão aí Se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos E confiram o vídeo de Dragon Ball Spark in Zero Postado mais cedo que tá aqui embaixo no comentário fixado também Eu vou ficando por aqui, pessoal Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri